Acredite, os teus olhos ainda irão ver tudo aquilo que você deseja há muito tempo se concretizarem na tua vida. O teu coração ainda vai se alegrar com a realização daquilo que tanto você espera. Tem um presente dos céus chegando na tua vida. Se você crê uma posse, compartilhe essa palavra e confirma ela aqui nos comentários dizendo eu recebo o meu presente. Amém?